Fala galera, vídeo de hoje, feliz da vida, pra contar pra vocês que eu venci a covid-19, é isso aí. No início desse mês, eu coloquei um vídeo lá no YouTube, aqui no YouTube, melhor, né, dizendo que eu tinha pego a covid-19 e estava em isolamento. Bom, foi isso mesmo que aconteceu, e na ocasião eu contei pra vocês, mais ou menos lá do início até o 14º dia, deixa eu até resgatar aqui no meu diário, é, exatamente, no 14º dia de sintomas, né, na verdade, no 14º dia após o primeiro dia de febre, que é como se conta, tá, é, eu fiz o vídeo até esse dia, que foi dia 4 desse mês, aliás, no início desse mês, né. E aí, continuando, vou continuar pra vocês aqui a, o meu diário, né, é, a primeira parte do vídeo eu tava ainda muito mal, e eu esqueci de uma informação importante, que foi a informação do oxímetro, então vocês vão reparar aqui, que nessa segunda parte do vídeo, eu já tenho a informação do oxímetro. Pra quem não sabe, o oxímetro é um aparelhozinho, ó, tá aqui, ó, vou pegar esse aparelho aqui, ó, e aí você bota, você liga ele, você bota o dedo aqui, espera um pouquinho, pra ele marcar, ele vai ligar, né, vai entrar em funcionamento, o ideal é você ficar meio quietinho, meio parado, eu tô falando aqui, mas, é, daqui a pouco ele vai, ele vai dar uma informação pra gente. E, como eu tava ainda muito abalado e tal, eu esqueci de colocar a informação do oxímetro no primeiro dia, mas depois, aqui, continuando, eu já lembrei de escrever no diário a informação do oxímetro, aqui, ó, batimento, vê aí, 67 e oxímetro 99, não é isso? É, isso aí. Então, perfeito, é isso aqui. E aí, o importante do oxímetro é o seguinte, ele te, se baixar de 95, sai correndo pro hospital, porque você vai estar com dificuldade de respirar, de respiração. No meu pior dia, bateu 95, eu não anotei, não lembro exatamente qual era o dia, mas eu lembro de ter visto 95 nele aqui. E, se você, um bichinho desse aqui, você compra na internet, né, por mais ou menos 150 reais, 200 reais, e se você não tiver condição de comprar isso aqui, uma dica simples é o seguinte, é, de acordo com o meu médico, tá, galera, é, você contar até 10, você segura o ar, e contar devagar, marcando nos dedos, até 10, né, e aí, se você não sentir nenhuma dificuldade, né, de segurar o ar por esses 10, esses 10, 10 dedadas que você conta aqui, devagar, em 10, 10 segundos, significa que você está bem. Se você estiver incômodo, ou você não conseguir segurar por 10 segundos, significa que você precisa, realmente, ir ao hospital verificar o que está acontecendo com o seu sistema respiratório, desde que você tenha todos os outros sintomas, outros sintomas da Covid. Vou ler pra vocês aqui o... o... o meu diário. Continuando, né, do outro vídeo, foi uma terça-feira, 15º dia de sintomas, dia 5, a vermelhidão baixou bem, mas a coceira permanece. Quarta-feira, 16º dia, dia 6, já não tenho mais os sintomas, só uma tosse esporádica, a vermelhidão está sumindo e a coceira está menor um pouco. O oxímetro bate 98. Quinta-feira, 17º dia, dia 7, dia 7 de maio, praticamente não tenho mais sintomas, mas o isolamento faz sentido como medida de segurança. Eu digo isso porque se eu saio, eu ainda poderia estar emitindo vírus, né, por aí, e isso poderia contaminar outras pessoas, inclusive a minha mulher, né, com quem eu moro. O oxímetro, nesse dia, marcou 97. Sexta-feira, dia 18, dia 18, ó, sexta-feira, 18º dia de isolamento, 18º dia do sintoma, do primeiro sintoma, dia 8, o problema agora é, me sinto muito bem e quero sair do quarto. Oxímetro 99. Sábado, décimo ano-dia, dia 9, me sinto muito bem, a coceira ainda incomoda um pouco. Oxímetro 98. Vigésimo dia, domingo, dia 10, dia das mães, me sinto ótimo, a coceira ainda incomoda um pouco. Oxímetro 98. Segunda-feira, dia 20, é, vigésimo primeiro dia, dia 11, último dia de isolamento, me sinto muito bem, a coceira incomoda um pouco, não tenho outro sintoma qualquer. Oxímetro 99. Então, esse foi o último dia, entrei em contato com o meu médico, né, e aí, no dia seguinte, terça-feira, gésimo segundo dia, dia 12, saí do isolamento. Aí, foi aquela felicidade, né, cara? Fiz, é, com a requisição que o meu médico me passou, fui no laboratório, fiz o exame de sangue, aquele IgG e IgM, e o oxímetro bateu 99. Então, de cara, saí do isolamento, já peguei o carro, pum, de manhã, e já fui pro laboratório fazer o exame de sangue. E eles deram um prazo bem grande, mas, na verdade, o exame ficou pronto rapidamente, em 24 horas, o resultado chegou, ou seja, na quarta-feira, 23º dia, dia 13, sai o resultado do exame, deu imunidade alta, e o vírus se foi. Então, tô feliz pra caramba, né, muito contente, passei por momentos muito ruins, aqui nesse quarto, inclusive, já tô gravando aqui no quarto, a sensação que eu tenho é que é uma gripe bombada, é uma gripe muito forte, só lembrar pra vocês, eu tive falta de apetite, dor no corpo, dor de cabeça, vermelhidão na pele, coceira, perdi o olfato, perdi o paladar, tive desarranjo intestinal, e nos piores dias, como eu falei, o oximeto marcou 95, e eu também, durante uns 3 ou 4 dias, que eu não anotei, mas eu lembro, que seria pra informar pra vocês no primeiro vídeo, mas realmente ainda não tava bem, eu lembro que eu dormia muito, tipo, eu comia e dormia, aí acordava, tava na hora de comer de novo, comia e dormia, então eu arrisco falar que eu dormi 70, 75% das 24 horas do dia, eu tava dormindo, tava realmente apagado, porque eu me sentia muito mal, me sentia fraco, eu senti que eu perdi um pouco de peso, não muito, mas só um pouco, eu percebi que o rosto deu uma afinada, principalmente aqui nos braços, aqui nas extremidades, eu senti que deu uma afinada, a bermuda eu senti que deu uma aliviada, mas foi muito pouco, né, eu procurei me alimentar bem, pelo menos fazendo 4 reversões por dia, bebendo bastante água, água é um negócio bastante importante, e, bom, como é que funcionou aqui, a logística aqui em casa, né, com relação ao meu isolamento, aqui no quarto, né, foi o tempo que eu fiquei o tempo todo, tem um banheiro, aqui é a suíte, a minha mulher ficou dormindo na sala, é, a única coisa que a gente, que ela fazia, ela deixava a comida, uma mesinha, na frente da porta aqui do quarto, botava, a bandeja de comida, eu tô me emocionando aqui, botava a bandeja de comida, na porta do quarto, e batia, e se afastava, e aí quando ela já andava pra trás, é, ela já tava longe, né, e eu botava a máscara, pra abrir a porta, pegar, pegar a bandeja, com a comida, com o café da manhã, com o almoço, enfim, com o jantar, com o lanche, e, e foi uma pauleira, né, porque, você fica isolado num quarto, por mais que, porra, computador, né, TV, Netflix, não sei o que, é, é, é um negócio muito forte, um negócio, ficar isolado é um negócio muito tenso, né, você fica afastado de todas as pessoas que você ama, que você gosta, e você ainda fica, você ainda tá doente, então você não pode, você não pode beijar, pô, não pude beijar a mulher, não pude abraçar a mulher, então, assim, é um negócio realmente muito duro, não é, é bem pauleira, então, depois que eu, né, que eu fiquei bem, pô, por mais que eu tenha, teve um amigo, um amigo, já de longa data, que falou, pô, você saiu da solitária, e foi pra, pra cela comum, é, é verdade, bem por aí, né, mas a sensação é muito ruim, né, é, você já tá conectado com o mundo, mas, mas não, não, não tem contato direto com as pessoas, é uma sensação muito, muito ruim, né, muito forte, os sentimentos realmente afloram, nesses dias, eu consegui colocar pelo menos uma notícia no site, porque eu tinha, com muita indisposição, né, então, dor de cabeça, que eu tive, tive dias com muita dor de cabeça, então, esses dias foram os dias, os piores dias, eu só colocava uma notícia no site, já me sentia muito mal, desligava o computador e dormia, então, foi, foram, foram dias muito ruins, né, a minha sorte, é que, eu, primeiro, né, tive acesso aos exames, pagos, né, eu paguei pro laboratório, cada um dos exames custou na faixa de 350 reais, o que não é nem um pouco barato, né, eu fiz aquele primeiro exame de PCR, depois fiz o exame de IgG, cada um foi da ordem de 350 reais, que é bastante caro, é, tô tentando reembolso com o meu plano, inclusive, bom, como eu tive acesso aos exames, eu, né, tive certeza, de que eu contraí a doença, e tive certeza que eu venci a doença, e que eu adquiri anticorpos, é, mas realmente não é nem um pouco fácil, eu sou muito grato, por todas as pessoas que me mandaram, mensagens de apoio, e, e muito grato por não ter tido complicação pulmonar, porque se eu tivesse, né, se o oxímetro começasse a baixar, é, eu, eu teria que ir pro hospital, e, enfim, e aí, talvez fosse entubado ou não, né, eu conheço pessoas que foram pro hospital, precisaram de ventilação, de oxigênio, e medicação, o pulmão respondeu, e as pessoas não precisaram ser, ser entubadas, é, meu médico mesmo, que cuidou aqui da minha fratura, é, falou que teve gente que botou o oxímetro marcando 90 e achava que tava tudo bem, então sai correndo pro hospital, porque qual é o problema? O oxímetro, ele vai baixando, a sua capacidade de absorver oxigênio, ela vai baixando devagarinho, e você não vai percebendo, é, é muito parecido com o que você, por exemplo, você vai fazer uma, você vai pra um lugar onde tem um, um, altitude muito alta, e o ar é mais rarefeito, você, nos primeiros dias, você sente, pode sentir alguma coisa, mas depois você começa a acostumar, e esse é o perigo, né, porque você, se você começar a não medir, ou não contar, não, não medir com o oxímetro de oxigênio, ou não fazer aquela, aquela, aquele teste de segurar o ar no pulmão, você não vai ter parâmetro que você tá piorando, e aí quando você vê, já tá muito ruim, e aí, pô, aí você vê no jornal aquelas pessoas que chegam no hospital com falta de ar, e morrem em quatro horas, então o problema é exatamente esse, o cara não monitora o nível de oxigênio no sangue, não faz nenhuma medição manual, e quando começa a sentir falta de respirar, vai para o hospital, é aquele desespero de, pum, em quatro horas o cara tá muito mal, e às vezes não consegue sobreviver, então, assim, é uma pauleira, é muito duro, é, recomendo que vocês, é, na medida do possível, pratiquem isolamento social, é, cuidem da sepsia, né, lavem bem as mãos, lavem, as roupas chegou da rua, se precisar sair, bota a roupa para lavar, lava bem, tudo que você comprar, e tudo que você trouxer para dentro da sua casa, lava, é, com água, detergente, né, e, água e sabão, toma cuidado, usa máscara, a máscara é importante, porque a máscara protege mais terceiros do que você, então você tem que usar, e todo mundo tem que usar a máscara, né, é, toma, toma, tomem cuidado, galera, porque não é fácil, né, é, nem um pouco, é duro, e é real, então, enfim, fica o meu apelo, muito obrigado pelas mensagens, estou curado, da covid, venci a covid-19, esse que é o importante aqui para mim hoje, e contar para vocês essa boa notícia, e dizer para vocês tomarem todos os cuidados, é, necessários, beleza, galera, está aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado, comenta, curte, compartilha, muito obrigado pela audiência, pelo carinho, um abraço, até a próxima,